Eu sou o mestre dos barros G5 da Sofia DJ Skype Toco o copão na mão Ela dança no barraco Toco o copão na mão Ela dança no barraco Ela senta no barraco Toco o copão na mão Toco o copão na mão Toco o copão na mão Ela dança no barraco Eu sou o mestre dos barros Senta que tá legal Pra dizer se é dito mal Senta que tá legal Pra dizer se é dito mal Pra dizer se é dito mal Pra dizer se é dito mal Você é suca mulher Eu sou o mestre dos barros Você é suca mulher Eu sou o mestre dos barros G5 da Sofia DJ Skype Eu sou o mestre dos barros Eu sou o mestre dos barros Pra dizer se é dito mal Eu sou o mestre dos barros Eu sou o mestre dos barros Eu sou o mestre dos barros Eu sou o mestre dos barros